Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e estamos exatamente onde paramos, no episódio 100, agora é o episódio 101, olha aí, quem diria? É... precisamos resolver esse problema aqui, então eu já gastei todo o gelo que eu tinha, se eu não me engano, eu tive que assistir o episódio 100, porque eu tinha esquecido tudo que eu tinha feito, é... isso, acabou o gelo, só que aqui é o seguinte, se eu trocar esse cara aqui pra Nióbio, já vamos fazer já isso agora, vamos acelerar aqui o jogo, já volto ao normal já, vamos trabalhar com duas frentes aqui nesse episódio, vamos trabalhar aqui em queimagem e lá em topiárido, porque eu preciso fazer isso aqui também, né? É... eu já tenho aqui... é... produção de... leite de boi, já tá aqui meu leite de boi, mas eu ainda não tenho abraqueceira, por que que eu tô falando isso? Porque eu já tenho Nióbio aqui, né? Já deveria... ah, eu tenho Nióbio, duas toneladas de Nióbio, o que eu não tenho? Eu não tenho tungstênio, né? Na forja molecular, que estava aqui, na forja molecular, nós temos a receita lá da termita, e com termita a gente pode produzir o plástico, né? A receita do plástico vai 15 quilos só de termita, então cada 100 quilos... é... de termita, eu consigo fazer... 2, 4, 6, 600 quilos de plástico, é isso? Acho que é... e ainda sobra um pouquinho Estava pensando aqui, se a gente fizer o plástico, eu posso colocar bombas pra bombear magma dentro do magma e não preciso ficar me matando Né? Eu faço a abraqueceira, o plástico eu já tenho e termita eu consigo produzir assim que eu produzi tungstênio aqui Então vamos colocar a receita de tungstênio Pra produzir aqui, e aí eu já começo a produzir a termita e o plástico de uma vez, certo? Então aqui de... pode parar a receita do aço por enquanto Pode parar, e vamos produzir... vou framita O tungstênio, quer dizer Aqui e aqui Certo? Depois eu volto aqui ao normal, só pra acelerar as coisas aqui Eu poderia ir atrás aqui de diversos materiais que foram feitos de tungstênio Só eu colocar aqui, ó, e trocar Né? Inclusive eu já até comentei com o Mauro sobre esse negócio de fazer um mod pra trocar o material Sem precisar desconstruir, seria ótimo Né? Se chegar e clicar no negócio e trocar material No Rio World, se eu não me engano, tem esse mod, né? Que você troca o material sem precisar desconstruir É... ou você constrói por cima com o material que você quer, alguma coisa assim Mas aqui eu posso procurar aqui por metal Certo? Aqui dentro é tudo cobra É só achar uma coisa que é de... de... de volframito Ou... aqui, tá vendo? Essa porta aqui, por exemplo, é de volframito, ó Eu não preciso mais dessa porta Esses blocos aqui, tem vários blocos aqui que são de tungstênio Aqui, ó, o tungstênio é amarelo Ó, mas é um amarelo muito perto do chumbo, hein? Extremamente perto do chumbo Então eu posso ir tirando esses blocos aqui, ó Esses blocos aqui saem fora Duplicante consegue descer aqui, aqui, ó Desce aqui Aqui não tem mais nada pra mim E tira fora essa porta aqui Eu vou ter que descer aqui, né? Vou pegar uma escada aqui pra fazer essa descida Deixa eu ver se eu conseguir atrás de mais um pouco de tungstênio Deixa eu já pôr a receita que eles já devem estar fabricando Aqui, ó, termita Pode pôr infinito Né? Tem um pequeno loop aqui Da termita Só que ela gera nióbio, né? Ela não gera tungstênio Né? Porque a gente pode produzir termita E aí, assim que eu tiver termita, vai aparecer O loopzinho aqui da... De... com termita, produzir nióbio E a gente troca tungstênio por nióbio E aí, por isso que você só precisa de 5kg de nióbio Tecnicamente E aí, termita e plástico também pode colocar aqui no infinito Agora vamos atrás da bendita da braqueceira Vamos voltar lá só Como é que ficou aqui? Aqui, ó Vamos trocar aqui o... Resfriador aquático De nióbio, é claro, né? Não faz sentido mais eu usar aço aqui nesse planeta E aí que eu tava pensando Esse loop aqui do resfriamento Ele tem que ir até lá em cima e voltar, né? E aí é que deu problema aqui nesses canos aqui Então... Qual que é a ideia aqui? Eu preciso trocar isso aqui por um filtro PP, inclusive Que... Eu já até desconstruí aqui as canas Onde é que ficava a saída de líquido? Pera aí, eu tô viajando aqui A bomba fica aqui E aí pode ser de nióbio Eu tenho que trazer pra cá um pouco de... Esse bloco aqui eu tenho que trocar? Não, não precisa Não precisa A temperatura dele tá ok Agora esse aço aqui tem que sair daqui Pode mover esse aço pra cá Essa rocha ígnea também pode mover pra cá Vamos voltar lá enquanto eles vão fazendo esses serviços Trabalhar nessas duas frentes nesse episódio, né? Pra ver se sai alguma coisa dos dois lados É... Termita já saiu Certo? Não apareceu Será que eles removeram do jogo? É verdade, eu não pensei nisso ainda Se foi removido do jogo Deixa eu ver aqui, ó É... Não, não é termita É nióbio Nióbio sólidos aqui, ó Vou usar a wiki do próprio jogo, né? Tá aí, pô É... Na verdade 100kg de termita Pra produzir 100kg de nióbio Aí você trocou 95kg de tungstênio Por 95kg de nióbio Já que na receita do nióbio Da termita vai 5kg de nióbio Então 5kg de nióbio mais 95kg Ah, tá É na refinaria de metais É verdade É por isso que não tá aparecendo aqui É... Você troca 95kg de tungstênio Por 95kg de nióbio Aí você retorna e faz o loop E isso faz com que você não precise Realmente distrair nióbio Você pode trocar todo o tungstênio Mas não vale a pena, né? Já que tem o vulcão de nióbio Não faria sentido E aí agora Eu preciso produzir o plástico E pra isso eu só preciso agora Da braqueceira A braqueceira Ela tem a própria estrutura, né? Aqui, ó Atomizador de braqueceira É... Gasta 480W de energia Usa 100g de... 1kg, né? E produz 90g 810g de salmoura E um pouco de dióxido de carbono Quase nada E gera 8k De calor Eu vou colocar ele por aqui mesmo Perto de onde tá minha... Meu leite de boi Aqui mesmo, ó Não tem problema não Coloca aqui E aí O excedente Dessa braqueceira Vai vir pra cá A saída Dessa salmoura Ela pode entrar Nesse cano Aqui, ó Então ela pode vir por aqui Deixa eu fazer aqui De outro material E ela pode entrar aqui, ó Sem problema nenhum Peraí, esse aqui é o frio Ou é o quente? Esse é o frio Eu acho que não sai tão quente assim, não Passa por aqui E por aqui Só pra agilizar o processo, né? A gente precisa da braqueceira já sendo produzida E aí um cabo aqui pra Alimentar essa bagaça Esse cabo aqui tá com potencial de... Tá tranquilo Tá favorável Aqui, ó Pimba, certo? É isso Aqui eu já começo a produzir Minha braqueceira Pra produzir o plástico E a gente consegue bombear o magma diretamente Não fica sofrendo É... À toa É que eu tava na minha cabeça Só pra explicar pra vocês Por que que eu não tinha ido pra isso aqui antes Na minha cabeça Eu tinha... Eu tava pensando Que o plástico precisava de resina Mas não é resina, pô É braqueceira E a braqueceira você consegue fazer Meio que mid-game Até early game se marcar, né? Essa estrutura aqui é meio que early game Liberou ela Você tem pimenta pouquinho Você já tem leite de boi E aí você pode produzir A braqueceira Aqui Certo? Não tem problema esse dióxido de carbono não, tá? Não vai me atrapalhar em nada É... Tá, vamos voltar lá agora Ok Aí eu troquei Esse cara aqui Eu preciso agora de nafta Não tem nada de nafta aqui Engarrafado? Se não tiver eu faço, né? Facinho resolver Nafta Zero Tá bom Vamos fazer É aqui que eu faço, não é? Ixi, Maria Tá muito quente aqui Eu teria que tirar esse cara aqui E construir... Esses fios aqui tá tudo muito quente, né? Essa área aqui tá tudo muito quente Aqui não dá pra fazer Pior que aqui a temperatura tá bem interessante pra fazer, viu? É só... Esse cara aqui tá 595 O problema é que esse aqui tá... Ah, não, não tá tão... Eu acho que dá pra riscar Isso aqui sai fora Dá pra riscar botar uma nafta aqui dentro aqui? Se ela pingar aqui em cima, ela vai resfriar esse cara Ela não pode passar de 520 e pouco, né? Senão vira gás ácido e vai virar um pandemônio Isso aqui... Apesar que aqui... Nós temos... Esse bloco aqui, ó Esse bloco aqui eu posso usar pra fazer a nafta Se ele pingar aqui A nafta já vai pra cair aqui, ó Que é onde eu preciso dela E vai cair pra cá também Acho que dá pra riscar, viu? Mas também se fizer gás ácido eu tô lascado Vou ter que esperar um tempão Mas não tô nem aí Deixa eu ver lá em cima se tá mais fácil É que eu tenho que fazer a nafta de cima pra baixo Pra ficar fácil É, vou pôr aqui mesmo, ó Coloco de plástico Eu acho que dá bom Constrói aqui Vamos ver se eu já tenho... Pra aquecer lá Deixa eu ver... Por que que eles não tão chegando aqui? Essas portas tão proibidas a passagem? Pode passar, pô É que eles estavam se queimando aqui dentro, né? Inclusive eu preciso até... Isolar logo essa parte aqui Porque não faz sentido realmente... Não, pera aí É o contrário, Marcelo Bloqueia aqui E libera a passagem por aqui, ó Automático Copiar, né? Copia dessa pra essa E aí os duplicantes não vão passar aqui Eles só vão passar aqui com o traje Aqui eles não passam Aí liberou a construção, beleza Vamos ver aqui Temos já 970 quilos de termita Estranho, né? 970? Não é de 100 em 100? Mas tá bom Com isso aqui eu já consigo produzir bastante coisa Vamos voltar aqui pra receita do aço Aqui, ó De termita pra nióbio Apareceu aqui a receita Mas eu não preciso praticar nióbio Antes da DLC, né? Era interessante fabricar o nióbio Porque você voltava com muito pouco nióbio Do espaço Mas agora já não tem mais essa necessidade E aqui é minério de ferro Pra ferro E aqui De ferro pra aço Beleza, ó Já tá saindo aqui a salmoura Eu acho que o plástico já deveria estar sendo fabricado Pera aí Acho que já tem já E eu só não tô Vamos ver aqui se eu já tenho Só fazer uma bomba aqui Infelizmente não dá pra fazer a bomba grande, né? Não vai plástico na bomba grande Mas você pode fazer a bomba grande de termita Que não aguenta A temperatura do magma Né? Mas a mini bomba de líquidos Não tem o plástico ainda Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui 9 quilos já tem aqui Ah, começou a produzir agora Do nada ele Qual que é a receita dessa bagaça aqui, mano? Pra Quecera Cadê? Sólidos Ah, um quilo de De leite de boi Nossa, se eu colocar ele em 80 graus Ele já vira braquecer, ó É 10% da massa Interessante Interessante, interessante Ó, aqui, ó Nossa, é 600 quilos No atomizador de braquecer 600 quilos Pra produzir 54 quilos Ué, mas esquentando ele Não faz sentido É melhor esquentar Não faz sentido 10% Aqui se é 600 quilos Deveria ser 60 quilos, né? E aí eu ainda não Não, não faz sentido Isso aqui não, Marcelo Pode parar com isso aqui Pode desconstruir essa porcaria Tá maluco? Gastar eletricidade Eu posso produzir Produzir direto Mando passá-la do vapor Peraí, deixa eu só ver Qual que é a temperatura Que ele Que ele dá problema Hum, 160 Ele vira O que que ele vira? Vira nafta direto Falar nafta Vamos ver lá No outro planeta lá Tá, eu posso controlar Essa temperatura E transformar Para aqueceira direto Só voltar lá Ahn Fez gás ácido Mas é bom que deu Uma resfriada geral Tá, esse gás ácido Que fez aqui São poucas gramas Já já ele Eu só preciso secar Esse aqui, ó Só deixar rolar aí Seca esse aqui Seca esse aqui Esse aqui deixa Por segurança Traz essa nafta Pra cá Pra deixar ela Num lugar mais Agradável Bom, eu sabia Que ia fazer nafta, né? Só Não queria acreditar E aí aqui Eu tava usando um Um sensor Que precisa de eletricidade Eu não precisava, né? Aqui já tá marcado Pra ser Nafta Ficou quantos quilos aqui? Ficou 38 quilos Agora eu posso fazer A bomba aqui De nióbio, né? Ela já aguenta Essa temperatura Tranquilo No caso aqui Assim Certo? A saída de líquido Assim Só que tem que inverter, né? Não, tá certo Toda vez que for nafta Abre Se não for nafta Fecha Tá certo Dessa maneira aqui A gente não precisa De eletricidade E aí se fechar O cano aqui É de obsidiana Tranquilo Se fechar Eu tenho que pôr outra Saída aqui, né? Tem que usar uma ponte aqui Se eu não colocar Uma ponte aqui, ó Vai dar ruim Vai magma Pra um lado E pro outro Não, não vai magma Pro lado e pro outro Marcelo Você tá maluco Que magma? É nióbio aqui Tô maluco Aqui, ó Cancela Certo? Esse cano aqui Não existe Já tá certo Já aqui, pô Toda vez que for nafta Vai abrir a nafta Vai pingar aqui de volta E se não for nafta Vai ser nióbio Que vai descer E vai pingar aqui, ó No resfriamento Porra, Marcelo E aí Esse cano aqui É o cano de resfriamento Então eu preciso De uma ponte aqui Certo? E o que eu vou fazer Pra iniciar esse resfriamento aqui Se começar a quebrar o cano aqui Não tem problema Né? Eu vou Puxar a água Pra cá E aí Essa água Vai resfriar Aqui também Ô, espera Esse gás ácido É que é tão pouco Que a água Que vai descer aqui É capaz de resfriar Tudo isso aqui Hum Fez vapor aqui Droga Tinha água parada aqui Tinha salmoura Parada aqui ainda Eu nem lembrava Que era salmoura Que eu tava usando aqui Pera aí Não vai fazer mais ainda, Marcelo Esqueci disso aqui, mano Bom Agora tem que esperar de novo Ai, vai esquentar Será o suficiente pra Puta, vai esquentar de novo Porque vai trazer daqui A temperatura Espero que não Espero que não conduza Pra esse gás ácido aqui Vamos deixar ir embora Agora de novo Droga Isso aqui é sal, tá? Isso aqui é sal derretido Certo, agora vamos voltar lá E fazer essa braqueceira Através Do vapor Do vapor não Na verdade eu só preciso De uma temperatura, né? Olha o tanto de Não tem pra onde levar esses caras? Agora deu bom aqui, ó O viveiro de De doçoro Deixa eu tentar descobrir Um lugar aqui Onde vai dar bom Essa temperatura Talvez perto do petróleo Olha o tanto de água poluída Já aqui Coisa linda, hein? Se eu abrir aqui Essa água poluída Vem pra cá, pra baixo Deixa eu abrir pra cá Pra dar uma espalhada Eu tenho duas fontes de calor Aqui, por exemplo Aqui tá quase Na temperatura que eu preciso Aqui é quente demais Mas eu posso me aproveitar Dessa temperatura aqui sim, viu? Vamos lá Aproveitar que já tá aqui A produção Só que aí o duplicante Vai acessar isso aqui como? Não precisa ser duplicante Pode ser o... Vamos tirar logo Esse bagulho daqui Já demorou Isso aqui sai daqui também Eu vou pegar esse calorzinho aqui, ó Acabou minha pimenta coquinho? São duas receitas Não só a pimenta coquinho E o quê? Ah, o trigo das neves Também pode Eu acho que eu tenho Muito trigo das neves, né? Uma tonelada Quanto gasta na receita? Dez unidades Aí produz E quinze quilos de água, né? Aí produz vinte quilos Dá pra usar um pouco, pô Se eu fizer dez Vai usar cem unidades Vou fazer cinquenta Cinquenta unidades Certo? E aí... Ih, caramba Puxou todo o vapor que tava aqui Quanto falta pra esse cara voltar? Ah, não Ele tá ativo E aí aqui a gente vai fazer o seguinte Vai colocar um bloco aqui de condução Mais pra cá assim, né? Pode ser nióbio Falta condutividade térmica O termita tem mais condutividade térmica ainda, né? Tem a mesma coisa do... Na verdade não é a mesma coisa, não Acho que é mais do que o alumínio, não é? Tem duzentos e vinte É, acho que o alumínio tem duzentos e vinte também Só que o calor específico da termita é mais baixo E ela suporta muito mais temperatura É, não É o contrário, Marcelo É a porta Vou fazer a porta de... Tá, a porta Tô improvisando aqui, tá? Só pra fazer o... Sem precisar do atomizador Que não faz sentido o atomizador Essa receita tá errada, tá? Essa receita não faz sentido nenhum Colocar a porta aqui Aí dois blocos Eu nem preciso gastar minha termita pra isso Não pode ser de nióbio também Dois blocos de nióbio aqui Certo? Deixa eles construírem isso aqui rapidamente Aí eu já faço a automação E quebro esses dois blocos aqui Aí aqui embaixo Aqui Será que era bom eu pingar ele aqui? Passar ele por dentro Um quilo Se eu passar de um em um quilo Ele troca de... De temperatura Não sei se vale a pena Sai daí, mano Porra, tá quente assim aqui? Tá 100 graus Caramba, bicho Deixa eu fazer mais uma camada aqui Que o negócio tá feio Aqui E aqui Vou precisar de qualquer jeito, né? Dessas duas camadas E aí eu controlaria Essa temperatura aqui Não, peraí Acho que eu tô vacilando, né? Peraí Não, pô É 80 graus 160 Não, Marcelo Tá viajando, pô Que isso? Marcelo, isso aqui É 80 graus só, pô Aqui, ó Dá de boa Tá ótimo aqui Tá perfeito, ó Então o que eu faço? Eu coloco uma bomba aqui, né? Porque já tem bastante aqui Feito É, vamos fazer isso Desmonto esse cara aqui Eu abro isso aqui um pouco mais pra cá Uma bomba aqui de um quilo Ó o leite Um, dois Aqui, ó Assim Tiro aqui Boto uma bomba aqui dentro Isso, constrói aí Desmonto aqui Ah, eu vacilando Eu tô olhando a temperatura de... Ok Aí eu coloco esse cara aqui de volta Ué, ele já tava aqui? Ah, não Acabou ficando o cano De saída, né? Tá bom Ok Esse cano aqui Vem pra cá Eu desconstruí o que tava produzindo, né? Cinquentinha Não, vou 25 aqui 25 no outro Quem tá morrendo de fome Ah, vai comer, Zé Buela Opa, tem coisa na impressora Bora Bora, bora, bora Vamos lá Depois de tanto tempo Esplêndido, né? Hã? Faz tempo que eu não abro o jogo É decente Tá bom Tem mais? Mais um Não Dispensou Me ignorou Nossa, eu ia... Eu vacilo Eu tava fazendo um negócio aqui Que não tinha nada a ver Não presta atenção É... Uma bombinha aqui de líquido Normalzinha Que ela vai ficar Aqui assim Ou aqui assim Tanto faz Deixa eu abrir aqui, ó Porque senão esse Gás que tá aqui Não vai sair Apesar que eu acho que ele não vai sair De qualquer jeito É de óxido de carbono? É É, acho que... Vamos ver Não sei se ele vai ser expulso pra cima Pelo líquido Se não for Eu tiro a bomba E faço outra coisa ali E aí Esse cano aqui Ele vai subir aqui Com uma ponte Ele vai vir pra cá Pode ser esse cano aqui, ó Não tô usando ele pra nada Não preciso nem Construir aqui, ó Daqui pra cá E aí aqui Simplesmente Deixa ele aquecer E aí o vapor... É, já vira tudo vapor aqui dentro Vamos colocar aqui Acho que uns Três canos aqui de Um, dois, três, quatro Canos de termita, tá bom? Uma saída de líquido Já vai cair Abraquecer aqui Pronta Né? Tamo falando aqui de 138 graus Tá perfeita a temperatura Tá acima de 80 E abaixo de 160 É o que a gente precisa Copiar as configurações Desse pra esse Boa Energia Esse atomizador de... Mano Eu não sei se eu não prestei atenção Se o desenvolvedor Tô maluco É Ok Vou achar que eu sou mais inteligente Que eles E vou colocar assim, tá? Se eu tiver errado Já já vou ficar sabendo E tome leite de boi Eu tô focando aqui, tá? Porque lá Enquanto não sumir Esse gás ácido daqui Vai dar ruim Bom, pelo menos aqui A nafta ficou a 446 graus Deixa eu ligar essa bomba aqui Eu já verifico se o filtro Tá funcionando, né? Só plugar a bomba aqui, ó A gente já vê se o filtro Tá certo Ah, ela tá desativada aqui Pelo circuito Pera aí Só inverter Aí Tá lá, ó Certinho Pronto Desliga E cancela aqui Tá, então aqui a gente já sabe Que tá tudo certo Tem que trocar todos esses canos aqui Ó a temperatura desses canos Tem que trocar tudo E pior que pra eu trocar eles Eu tenho que fazer de aço E depois fazer de nióbio Ou eu desconstruo E faço de novo, né? E aí eu não gasto O nióbio Ó, não gasto o aço Porque nióbio eu tenho de sobra aqui E aqui Esse vulcão falar nisso Tô aqui Ele tá ativo, mano Daqui 3 ciclos ele Ele espelha nióbio Eu preciso tirar esse nióbio daqui de dentro Urgente Será que dá pra pôr uma bomba lá dentro? E aí eu isolo aqui E já tiro esse nióbio todo daqui de dentro Se eu pôr duas, dá ruim, né? Tiro esse gás ácido daqui E aí eu já isolo essa parte aqui Aqui esse cabo aqui Eu preciso trocar isso aqui, ó Só que eu não posso pôr aqui Porque a saída de líquido Tá exatamente aqui Ou eu posso Só não tá Aqui, ó Ah, escaldando Ué, tá quente assim ainda aqui, mano? E energia pode ser o cabo de nióbio Ah, ele vai derreter na temperatura do nióbio Então eu tenho que colocar um bloco aqui Aqui eu não posso, né? Que é a junção Tem que ser aqui Isso aqui sai fora E tem que ser rápido isso aqui, tá? Aí, agora deu E aí eu isolo essa parte E deixo essa bomba Bombear Acho que ela consegue bombear tudo Antes de quebrar Vai incapacitado já Como é que tá dentro do foguete? Tem uma, duas camas Bom, tem oxigênio, tá tranquilo Tem água Ok, ainda tem bastante água Tá de olho nesses caras aqui, mano Que eles são meio Meio tantã 2.5 Pra próximo Pra ir romper Eu tenho que tirar daqui Eu tenho que isolar Pelo menos essa parte aqui de dentro Se eu fizer assim Acho que é melhor Ah, os duplicantes não conseguem entrar lá, né, Marcelo? Tira essa rocha aí daqui Senão vai virar Que não deve O nióbio pode ficar Isso aqui pode mover pra cá também Vai, meu filho É pra ontem Nossa, tá subindo muito rápido a temperatura Não vai dar tempo Já dia tá tudo pronto Opa Deu uma segurada na temperatura Gostei Pode fechar Aqui e aqui Bora, filho Tem que ficar no vácuo aí dentro Beleza Consegui Garantir o vácuo já aqui dentro do Do vulcão Esse era o mais importante Já devo estar fabricando o braquecer, hein Ou não Porque eu tô vendo que tá faltando cano aqui ser construído Nossa, eu troquei de mundo Bem na hora que o jogo tá salvando É, simplesmente ignoraram aqui Construir esses canos aqui Não tem material Não tem problema A gente troca de material Não tinha material mesmo Era só ter passado o caneco do Mauro Hidrogênio Estamos falando de 80kg Tá aumentando cada vez mais Deixa eu secar isso aqui Pra não tomar o debuff aqui E pra jogar esse dióxido de carbono embora A gente pode trocar a parte de baixo Desse bloco aqui assim Pra jogar esse dióxido de carbono lá pra baixo Porque ele tá travado aqui Vamos ver Vamos acompanhar aqui O caminho do leite de boi Ó De 1 em 1kg Esse aqui vai dar problema, né Essas primeiras bolhas aqui Vamos ver E aí depois Quando for de 1 em 1kg Aí resolve Dano, dano Beleza Aí Braqueceira Coisa linda Olha aí A quantidade aumentando É disso que eu tô falando Não faz sentido usar o atomizador Não faz Olha lá De 100 em 100g de braqueceira subindo Agora sim Ó Nós estamos brincando Leite de boi aí Sendo utilizado com sucesso É Eu tô com tanta lagalarta Que eles não tem onde pôr mais Eles não conseguem mais Encontrar lugar onde pôr lagalarta O bagulho tá louco Eu mandei 50 grãos Mas parece que nem mexeu No grão do trigo das neves Tá Vou fazer mais 50 em cada um Né Vou fazer mais leite de boi aí Deixa a bombinha produzindo Olha lá Coisa linda Atomizador de braqueceira Me respeita É Ah legal Marcellus Não consegue chegar lá Onde tá o restante do Longstênio Aqui tá perfeito Certo? As turbinas Tudo no talo aqui Energia sendo produzida É Já devo ter Plástico Ai Não tenho Porque a temperatura Nossa senhora Que bacilo Tô perdendo tudo Meu plástico Cancela Porque O plástico Tá derretendo aqui Antes de produzir Tem que tirar a forja daqui Mano Não tem jeito Desmonta Eu tô falando Já vários episódios Da forja molecular Não ficar dentro do vapor E eu tô mantendo Ela dentro do vapor Tem vários produtos Que vão pra dentro Da forja molecular Que não aguentam A temperatura de vapor É Vamos aproveitar Esse cabo Esse cara aqui Tá com potencial De 840 Mas Dificilmente Ele usa isso Né É Tem duas bombas Aqui que toram O tempo inteiro Aqui a produção Desse bicho inútil Aqui Mas deixa aí Deixa aí Que a gente vai usar As coisas da atualização Menos o atomizador Muito ruim É Funil de barrela Ainda não usei Mas eu pretendo usar Calma Vamos colocar ela aqui 42 toneladas de aço Já tá dando pra brincar Com aço Né Aço aqui já Tá saindo na urina Já Botar o bichão aqui Porque De qualquer maneira As entradas Da Não faz sentido Também isso Né Não tem nenhuma Entrada de De líquido Na Na Forja Molecular Pois Isso aqui É O que a gente Tem de mais Sofisticado Em termos de tecnologia Duplicante Né A forja Molecular Vou voltar lá Aqui a imagem Deixa eu ver Como é que tá a comida Dentro do foguete Da extração 10k Esse armazenador Aqui ó Minha comida Tá toda aqui Dried pepper bread Isso aqui é É o É o pão Né Deixa eu só ver Ainda não traduziu É Não faz sentido Né Não mostra em calorias É claro Tinha que mostrar em quilos Porque é claro Que ele é zero calorias Olha aí Os desenvolvedores Tão que tão Né Tão daquele jeito Se o bagulho Não tem valor nutricional Nenhum Cheguei bem na hora Do vulcão Bom Aqui não tem problema Tá Se o nióbio encostar Na bomba Essa bomba Simplesmente vai Derreter Mas eu acho Que isso aqui Eu devia Desmo... Não Ainda não Cancela Tem que deixar aqui No vácuo agora Então vamos lá Vamos aplicar mais uma bomba Aqui Que eu já tinha Né Aqui Certo E mais uma Aqui Pra gente expulsar rapidamente Ok Aqui agora Dá pra ligar aqui Sem problemas Demora viu Pra construir a forja molecular Bicho né É bruto Gabriel Balardinho Morrendo de fome Não deveria né Se parasse de fofocar No telefone Vai pra cama Gabriel Tem que mandar né Ele só se machucou É ruela mesmo Vamos lá Agora sim Agora vai Termita Plástico E braqueceira Numa temperatura De trabalho Ok Rapaz Que vacilo Estranho né O plástico Tá aparecendo ali Temperatura de sobreaquecimento Mais 900 graus Tá certo isso? Mais 900 Não é a termita? Peraí Deixa eu ver se eu já tenho um pouco Não Não tem ainda Deixa eles produzirem Deixa eu botar sub 10 aqui Que aí eu já produzo Pra valer Faltou o que? Faltou eletricidade nessa aqui né Todo esse material quente Que tá aqui Esses canos aqui Isso aqui tudo eu tenho que remover Que aí ele cai no chão E quando eu construir o próximo Vou perder material né Porque tem essas configurações Do mod que eu tô usando Mas eu tiro esse material quente Que tá aqui ó Eu fiz com esse material aqui Por quê? Porque eu não tenho O material que eu preciso aqui Que seria A obsidiana Podia aproveitar um pouco Dessa Dessa temperatura Dessa magma aqui Já que eu não vou fazer nada No momento Meteu umas turbinas aqui 15 toneladas Meteu umas turbinas aqui E resfriar essa área aqui logo Acho que eu vou fazer isso 3 de altura aqui Cabe as turbinas aqui certinho Tá no vácuo Coloco uns bloquinhos aqui Na verdade posso até fazer Um pouco mais pra baixo Pra não precisar gastar tanto bloco Não Peraí Marcelo Tem que ser adiabático né Aí também é demais Adiabático 3 de altura Eu vou levar até o final depois Mas por enquanto eu vou fechar aqui ó Vamos ver quantas turbinas eu consigo pôr aqui De canos eu não ia conseguir fazer de canos Deu pra ir até aqui ó De turbina Certo? Por enquanto vamos abrir essa área aqui Pra eu poder isolar esse pedaço aqui Peraí Antes de fazer os blocos Já faz primeiro As paredes de fundo Porque vai ter vapor aqui Nessa brincadeira Ninguém tá brincando aqui Pronto E aí eu isolo Aqui ó Pode isolar Aqui certo? Não vai vazar nada por aqui Aqui também não tem como vazar nada E aqui também tá travadinho ó Então todo o calor Vai em direção às turbinas Bom enquanto eles vão construindo aqui Vamos ver se já saiu O tal do plástico Haha Até que enfim Temos aí 500kg de plástico Deixa eu só ver um negócio aqui É Ele não derrete tá Dentro aqui Mas só que ele vai ficar quebrando É verdade Tem esse detalhe né Tinha esquecido desse pequeno detalhe É Ele continua com a temperatura De sobreaquecimento De 75 graus Não sei se tá valendo a pena Mas não Porque isso aqui A gente pode construir Coisas de plástico Dentro do Do magma Sem derreter Por exemplo Os tubos de transporte Mas se eu colocar essa bomba aqui Nessa minha configuração De dificuldade Eu vou perder todo o meu plástico Porque eles vão ficar toda hora Vindo Não vale a pena Não vale a pena É melhor usar o esquema antigo mesmo Bom Mas eu tenho o plástico O mais importante é isso Certo? Deixa fabricando aí Já deve tá saindo mais aqui Cadê? Onde é que eu tô jogando Essa bagaça aqui Tá vindo pra cá Já tem aqui Olha lá 15 quilos de braqueceira E o leite de boi Como é que tá? Tá aí ó Todo vapor Produzindo aí sem parar Beleza? Finalizou o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Dois morrendo de fome Três morrendo de fome Vai comer pô A gente se vê lá Valeu Falou Onde é que eu tô jogando? É que eu tô jogando?